Uma conversa que a gente fez com todos os criadores e eles prontamente atenderam porque perceberam e sabem da importância que ela fala do tema. Então, para a gente também olhar para essa rede é como um elemento também de contribuição. É uma rede que tem essas pessoas como o principal ponto de contato nosso, mas que está aberta para contribuições de outras pessoas que estiverem interessadas em fazer conteúdo, em se engajar com a gente, porque tem essa preocupação com o bem-estar digital, com saúde mental. E o Vitalari consegue entregar justamente em várias dimensões um trabalho que toca a entrega para a sociedade e o centro de pesquisa entra em uma dimensão ainda muito maior que é justamente esse desafio desse fenômeno novo que é essa utilização excessiva da tecnologia de ajudar o TikTok, não só o TikTok, mas outras plataformas também vem a pensar os seus processos internos, os seus recursos, o seu produto. Então, quando tivemos a oportunidade de avaliar esse projeto, ele foi muito feliz de receber, ficamos muito felizes de recebê-los, porque justamente ele conecta várias pontas de aplicação do nosso trabalho de responsabilidade social. Então,